Senhor presidente, eu retomo a tribuna em razão das colocações do deputado César Pires que rebateu aqui tanto a mim quanto ao deputado Marco Aurélio em relação à proposição da bonificação na nota do Enem. Eu quero dialogar com o deputado César Pires, que não está no plenário nesse momento, mas deve estar nos acompanhando no seu gabinete, que ninguém discorda das suas colocações no que diz respeito à necessidade de melhoria do sistema de educação pública do Estado, que aliás ele foi secretário de educação e sabe mais do que nós das dificuldades que é mudar esse quadro que está aí. O governo atual tem atuado fortemente em relação à educação, aliás é uma das áreas que tem maior investimento. Eu mesmo fui secretário de ciência e tecnologia e tive a honra de ser o fundador de uma instituição nova que não existia, que é o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, que agora é uma realidade e está formando uma rede de educação profissional no Estado do Maranhão em tempo integral, em tempo integral. O menino chega lá às sete da manhã, às sete e meia e ele sai às 17 horas com direito a lanche, almoço, biblioteca, quadra de esporte, cultura, formação técnica. É algo que modifica radicalmente a vida das pessoas. Eu sei disso, eu sei o quanto é importante e eu também não precisei de nenhuma política afirmativa para chegar onde eu cheguei. Graças a Deus me graduei pela Universidade Federal do Maranhão em Direito, sou mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal, também por mérito, mas eu digo para vocês, era uma exceção. Na minha turma de Direito, com 40 alunos, tinha quatro apenas que eram oriundos de escola pública. Quatro. Os outros todos vinham das boas escolas de São Luís do Maranhão. É uma realidade que não tem como contestar. E nós estamos discutindo aqui uma política afirmativa no que diz respeito à valorização do estudante maranhense, porque ele se alinha, o deputado César Pires, se alinha com esse argumento da isonomia. Ora, mas se os outros estados adotarem essa política, o nosso vizinho Pará adotou a política de bonificação. O vizinho Tocantins também adotou. Pernambuco e outros estados. Se os outros estados estão adotando e o Maranhão não adota, quem está no prejuízo é o Maranhão. Não se trata de querer gerar oportunidade para quem não tem preparação. Isso não é uma verdade. O povo maranhense tem, sim, cérebro qualificado para ocupar qualquer vaga de qualquer universidade. Agora, nós temos que reconhecer que o sistema educacional, em razão do descaso histórico com o sistema de educação pública do Estado, nós temos um déficit. Há uma defasagem em relação ao sistema de educação do Maranhão e em relação a outros estados. Isso nos coloca em desvantagem na competição. Não é na base de qualificação, porque um estudante que tem nota 750 no Enem, ele está apto a frequentar qualquer curso de qualquer universidade do país. Quem tem nota 750, mas com 750 pontos no Enem, você não consegue uma vaga no curso de medicina numa universidade brasileira. Não consegue, não consegue. E aí você perde a oportunidade, não porque não está preparado, mas porque não tem a mesma condição de competir com os demais concorrentes. Essa é a situação que a gente vive. E essa proposta da bonificação surge em razão da evasão. O que é que acontece? O Enem foi uma coisa boa, instituída desde 2009. Mas aí tem o SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção. O aluno, ele é selecionado para um curso de medicina no Estado do Maranhão, mas ele não é maranhense. Ele é lá da Paraíba, ele é da Bahia, ele é de Brasília, ele é de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro, ele é de qualquer lugar do país. Ocorre que, em um ano no máximo, esse estudante consegue voltar para o seu estado de origem. Ou porque passou em outro Enem, ou porque conseguiu uma transferência, não sei como. O fato é que ele vai embora, ele volta para o seu estado de origem, ainda no primeiro ano do seu curso. E o que é que acontece com a vaga que ele ocupava? Essa vaga fica ociosa. A universidade não pode preencher essa vaga. Fica ociosa. E aí, é um prejuízo para o estudante maranhense. É um prejuízo para o Estado do Maranhão. São menos profissionais que serão formados, menos médicos, menos engenheiros, menos advogados. Todos nós saímos perdendo. Então, para corrigir essa distorção, a universidade se convenceu de que era preciso você criar uma política afirmativa, temporária, que será avaliada a cada ano. Não é uma política permanente, mas é uma política que gera, sim, oportunidade para que as pessoas tenham uma chance de se formar, de se qualificar e de ser um profissional atuando aqui mesmo no Estado do Maranhão. Então, aqui, nós não queremos, de maneira alguma, de maneira alguma, desprestigiar o estudante de outro Estado. Não se trata disso. Mas se trata da gente ter uma política que seja igual ao que outros Estados já estão fazendo. E, assim, equilibrar essa concorrência que existe no país, em razão do sistema unificado de seleção para as universidades federais. Portanto, nós temos que reconhecer que é um grande avanço. Se a gente for esperar que a educação pública melhore qualquer investimento em educação pública, qualquer um, os resultados acontecem a médio e longo prazo. Não acontecem a curto prazo. E os investimentos estão sendo feitos. O governo atual está atuando no caminho certo. O problema é que o que nós fazemos com a atual geração, com esta geração que está prestando o Enem agora, que foram há poucos dias fazer as provas, o que a gente faz com essas pessoas? Elas são excluídas? São alijadas? Não podem participar desse processo? É por essas pessoas que nós apresentamos a proposição. Portanto, o deputado Marco Aurélio tem razão na argumentação e eu quero endossar as suas palavras e rebater o que disse aqui o deputado César Pires. É absolutamente sem sentido as suas colocações. Mas a gente está aqui para o bom debate, para o diálogo e para a Constituição coletiva. Acredito que a Justiça Federal vai entender a nossa argumentação e vai manter a bonificação na nota do Enem. Isto é um benefício aos estudantes maranhenses, mas é sobretudo um benefício ao Estado do Maranhão, porque você cria condições para fortalecer o desenvolvimento social e econômico do Estado. Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade.